Fala galera, finalmente está chegando a hora, exatamente daqui uma semana. Esse vídeo aqui, ele não vai ser sobre a expectativa, sobre o que esperar de Derdix no Book of Care, porque já vai ser o vídeo da crítica do primeiro episódio, e depois já sai o vídeo já com teorias do segundo episódio, o The Noite já tem a nossa live tradicional, aquela coisa toda, vídeos diários. Cara, vai ser uma loucura, começando a partir de agora, porque a gente está nesse vídeo de expectativa. Cara, a gente viveu o maior hiato, simplesmente, do nosso universo, da Alcender, considerando a pandemia, a pandemia, cara, não entra nessa história, não entra na conta, porque lá era outra coisa, a gente sabe muito bem disso. O encerramento que teve de Dona dos Relief, lá no começo do primeiro semestre, agora para ter quase no final do segundo semestre, quase no final do ano, a estreia agora da segunda temporada de Daryl, é muito grande essa distância, é o maior hiato que a gente teve. No meio disso, a gente teve, simplesmente, alguns eventos ali, inclusive eventos promocionais, onde foram exibidos o primeiro episódio por completo, ele estreou lá no festival, depois ele teve já uma sessão para o fãs, entendeu? Cara, tem muita expectativa, e acho que a MC também não soube como lidar, ou não soube, também, como se programar, quando viu que tinha esse ato todo para acontecer, porque não tem como o The Alcender não ter dado uma esfriada, né? Para depois a gente ter, novamente, e a gente teve, simplesmente, o retorno de Rick Grimes e Michoni, cara, que ele levou muito, 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 muita procura pelo universo da Alcender novamente, né? E agora a gente tem o retorno, cara, da Carol junto com o Daryl, entendeu? Esse ato todo, pô, essa esfriada toda é uma coisa que, para nós fãs, ela dá uma castigada, né? Ela dá, cara, pô... É tanto tempo que a gente fica sem poder ver algo inédito, que a gente fica conversando, daqui a pouco já não tem mais, também, pontos para conversa, a gente começa a teorizar coisas que estão muito distantes, também. Que bom que, finalmente, está voltando, simplesmente, Daryl Dixon, The Book of Carol. Finalmente, cara, finalmente. Seis episódios ali que a gente sabe que vão levar, sim, já confirmado a terceira temporada, que já está sendo gravada, que vai acontecer na Espanha, e que a gente vai ter estreia no segundo semestre do ano que vem. Eles levaram tudo, trazendo dor e sofrimento para aqueles que menos podiam suportar, lucrando o tempo todo. Finalmente, por ganância e arrogância, eles liberaram essa praga no mundo. Eles nos fizeram pagar por sermos pobres, vulneráveis e mansos. Mas, lembre-se do que a Bíblia diz sobre os mansos. Não somos mais mansos, o mundo é nosso agora, então, hoje, nossos inimigos pagarão. Essas são as falas da Gené, simplesmente, o Port de Vivant, ou, cara, o Poder dos Vivos, que eu espero já para abrir uma parte muito significativa dessa minha expectativa, tá? Aquela ligação toda que a gente tem com o Dr. Jenner, primeira temporada de The Alckmin Der, fala sobre os cientistas da França, a gente vê a conexão com o Orbeon, sendo após os creias de Orbeon, o assassinato da cientista, que provavelmente é por um membro do Port de Vivant, comandado pela Gené. Tomara que esse aspecto do grupo, ele seja realmente desenvolvido agora, nessa segunda temporada, tá? Porque como a gente também vai ser de local, né? A gente vai mudar da França pra Espanha, cara, a gente tem seis episódios pra conseguir desenvolver algo que é um ponto muito importante dessa ligação toda e dos experimentos. Deixa eu pegar exatamente aqui, ó, o nome dele. do Dr. Loffler, né? O nosso querido doutor lá que faz aqueles experimentos todos com os zumbis que não são variantes, né? São zumbis ali que têm experimentos acontecendo dentro deles ali, só que tem um estudo todo já, querendo ou não, do vírus em si também ali. E esse aspecto todo é algo apresentado, cara, e assim, ó, bem pontual, com muito mais importância, obviamente, pelo que acontece ali com o Daryl, por causa dos enfrentamentos e tudo mais. Mas é um aspecto que eu quero muito ver ser desenvolvido agora, apresentado. Realmente as variantes, cara, por que que aquele homem, quando ele é transformado, ele vira tão, tão rápido, entendeu? Por que que tudo aquilo realmente acontece e tudo mais? Cara, tomara que isso seja realmente desenvolvido agora, nessa segunda temporada, porque não temos mais, né? outras opções dentro do nosso universo, porque, cara, deve ser de uma outra obra, um outro aspecto, entendeu? Isso tem que ser desenvolvido aqui, porque a ligação com os estudos sobre o vírus White Fire estão, querendo ou não, agora, por causa da França, por causa do grupo da Genevieve, em Daryl Dixon, The Book of Carol. Então, aqui que tem que acontecer isso. E isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, cara, Codron. O Codron, por que que ele fez o que fez depois de ter buscado vingança contra o Daryl, no momento que podia ter vingança no último episódio, simplesmente ele disse de cara, não, não quero mais. Para, 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 para tudo, entendeu? O Lohan fala uma outra coisa pra ele lá, daí ele muda pro completo, entendeu? E agora ele tá ali sofrendo nas mãos da Genevieve, não dando informações pra Genevieve, por quê? Qual é a motivação desse personagem? Qual é a objetiva desse personagem? Isso é algo que também tem que ficar muito claro pra gente, tá? E além disso, cara, essa briga toda que vai ter da União da Esperança com o Poder dos Vivos é algo que também é muito interessante pra gente ver pra que ponto que vai de limite dessa situação por completo, tá? O que que é que realmente o Lohan vai ter de peça fundamental também nesse embate? Porque já fica muito claro o que que a União da Esperança quer com ele e esse muito claro eu tô falando assim, ó, mediante esses seis episódios, tá? Ficou muito mais claro o que que o Poder dos Vivos no grupo da Genevieve quer realmente com o Lohan. Ali ficou muito mais claro, mesmo com aquela vírgula que tem, cara, que o Lohan mostrou pra Genevieve sobre o aspecto do relógio e começa a fazer uma leitura toda do que aconteceu no passado da vida da Genevieve, que é algo muito importante também para um fator definidor, além dessa briga toda entre os dois grupos, cara. Terry Dickson, The Book of Carol, precisa tirar esse assunto, todo esse tema do Lohan de cima do Moro, cara. Ou vai realmente pro lado da fé e ele realmente é esse salvador e realmente ele é, cara, sabe, o messias e tudo mais. Ou a gente vai pro lado da ciência, cara, existe algo diferente dentro dele por causa da maneira como ele nasceu, por causa do que aconteceu com a sua mãe e ali existe algo diferente. Então a gente vai pro lado da ciência ainda não. O que não pode nessa segunda temporada é o que aconteceu em seis episódios, porque todos os episódios da primeira temporada aconteceram a mesma coisa. Eles davam argumentos para ambos os lados. Essa segunda temporada, ela não pode fazer isso. ela tem que decidir, cara. Se vai pra um lado, vai. Mas vai. Se vai pro outro lado, mas vai. Mas vai com tudo, entendeu? Mas decide. Decide. Então pode ficar dando argumentos e até quando que isso vai. Entendeu? Pro melhor da trama, desenvolvimento da trama de The Book of Carol, tem que se decidir esse aspecto, porque esse aspecto é muito importante. Muito importante. Além disso, a relação toda de Isabel com Daryl pra mim vai chegar numa situação muito limite, cara. Muito limite. O Arthur, inclusive, tinha falado lá no nosso grupo do Telegram. Cara, eu também sou, por enquanto, né? Antes da gente começar a ver essa segunda temporada, da ideia que a Isabel vai ser a personagem que vai dar mais um baque na vida do Daryl, porque um ponto muito importante da primeira temporada é sobre o Daryl merecer ser feliz, aquilo lá, tudo mais, não sei o quê. a Isabel falar pro Daryl, o Daryl concordar que os dois têm aspectos muito próximos ali do que cada um viveu, né? Na sua vida, sua trajetória e tudo mais, de perder muito os seus entes queridos também, de, sabe, de sofrer. A vida deles é uma vida sempre de perder as pessoas. Essa conexão toda, que obviamente, cara, é uma relação que tá indo com uma relação amorosa entre os dois, pra mim, vai levar o Daryl a ter mais uma grande perda, porque em nenhum momento, tá, e isso tá também sendo falado tanto pelo David Zabel, amoridos, entendeu? Que o caminho vai ser realmente pra Daryl e Carol continuar a sua jornada de tentativa de volta pra casa. Nesse trajeto todo, do que que pode acontecer, e também esse grande último episódio de Daryl Dixon, The Book of Carol, que é pra ser como o Norman Rees provavelmente falou, cara, um dos melhores 45 minutos que a gente viu na história de The Walking Dead, aquela coisa toda, muita coisa pode acontecer, fogos, explosões, zumbis variantes, jogando coisa um no outro, cara, tudo isso, entendeu? Leva também a crer que a gente tenha mortes significativas ali. A Gené é um personagem também, e um dos teasers, trailers, que a gente teve, né, nos últimos dois meses aqui, começa também a apresentar assim que a Gené também vai ter, cara, um fim decisivo agora nessa segunda temporada ali, que ela não vai ser, querendo ou não, assim, essa vilã que vai continuar permeando durante a terceira temporada, quarta temporada, se tiver, aquela coisa toda, assim, aparentemente é isso, entendeu? Pelo que tu consegue pinçar do teaser assim e começar a fazer teoria em cima, entendeu? E a Isabel tá muito próximo, assim, eu não vejo isso acontecendo com o Lohan, de jeito nenhum, mas com a Isabel pra mim é um ponto a mais antes de dar forças e elementos dramáticos pro Daryl que já vem sofrendo há muito e muito tempo. E outro ponto que é óbvio, cara, a gente tem o retorno simplesmente de Carol Pelletier para o universo The Walking Dead, cara, e pra mim ela vai vir pelo que tá sendo já colocado por quem assistiu, né, pelos críticos que assistiram o primeiro episódio, inclusive eu já fiz um vídeo, cara, lá atrás, lá em julho, sobre isso, bem especificamente, assim, a Carol tem um papel muito de destaque nesse primeiro episódio, pra mim, assim como aconteceu com The Ones Will Leave, cara, sabe, eles não vão demorar pra juntar esses dois, a Carol vai realmente estar ali pra fazer a diferença, ver esses dois juntos novamente, depois de tanto tempo, sabe, tem uma coisa de química entre os dois personagens, que é algo que vem da Melissa McBride, vem do Norman Reed, de fazer isso funcionar, os dois são personagens muito queridos pros fãs, cara, assim como, pô, né, o Rick e o Michoen, eu não preciso nem falar, entendeu, que a gente viu esse ano pra não voltar, então, pra Lauren Coe, Jeff de Morgan com Maggie Negan, entendeu, é mais uma dupla que a gente tá vendo ali reunida, entendeu, nesse momento ali, então, você vai ter esse momento do reencontro, vai ter essa tentativa de volta pra casa, vai ter essas importâncias todas acontecendo entre os dois também ali, que pra mim, cara, vai ser um dos grandes momentos que a gente vai também vivenciar dentro dessa série, que pra mim vai ser já no começo, e vai ser muito interessante ver, uma resposta que a gente, não adianta, cara, a gente sempre volta pra aquele momento, quinto episódio, Daryl Dixon, primeira temporada, contato deles lá pelo rádio, quem é que voltou? É óbvio que a gente vai ter isso como resposta, e eu espero que a série não prolongue pra ter isso como resposta, pra que a gente não fique, entendeu, cara, teorizando sobre, 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 porque acho que Daryl Dixon, The Book of Carol, tem coisas muito mais importantes pra lidar com sua própria trama, do que esse fato que tem, obviamente, a ver com Comuelto, Alexandria, Nova, Rio Top, não acredito, entendeu, porque, se a gente for botar bagunça, timeline de Dork, no meio da conversa, então, pô, Dead City tá com as coisas no futuro, então não pode ser Nova, Rio Top, entendeu, então tem que ser algo ali voltado pra as comunidades, não vou falar de Alexandria, cara, Comuelto, tudo mais, que se tenha isso, entendeu, que isso também dê algum tipo de impulso dentro do que que esteja acontecendo ali, principalmente pro Daryl, porque a informação é pra ele que vai chegar, entendeu, nós somos observadores junto com o Daryl, o interesse de saber quem tem a informação, quem sabe exatamente, é a Carol, que a série daí avance, 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 e que ela consiga fazer algo que, na primeira temporada ela fez muito bem, que é desenvolver aquela trama, muito bem, tem alguns spoilers já rolando, que não vou trazer pra cá, porque são spoilers, mas que são coisas interessantes em que, por exemplo, eu, quanto espectador, gosto muito de ver elementos que aconteceram na primeira temporada, que podem acontecer mediante esses spoilers também agora na segunda temporada, em, né, obviamente, circunstâncias diferentes ali, não são coisas repetitivas, mas que são elementos assim, cara, que são muito interessantes porque a gente tá falando de uma série pós-apocalíptica, e a gente tá falando de um outro contexto, de um outro país, que também são fatores muito importantes ainda a gente ver. Vou trazer aqui, ó, falando para o entendimento do Weekly, David Zerbo, nosso showrunner, provocou um novo conflito de Darren na segunda temporada, que gira em torno das diferentes formas de extremismo apresentadas tanto pelo povoar quanto pelo Néstor, né, pelo povoar de Vivant e pela União da Esperança. O showrunner explicou como Darren não gostaria que Lohan se tornasse totalmente condicionado na natureza gentil de Lohan, que é o líder lá do grupo, que inclusive no trailer, né, já aparece lá, cara, lutando Kung Fu, sei lá o que que tá lutando lá. Esse personagem, cara, pra quem viu já os 11 primeiros minutos, né, que já foram liberados oficialmente pelo MC, tem como conferir oficialmente no YouTube aqui da MC também, ali já tem uma conversa que é muito interessante, assim, entre o Lohan e o Daryl, né. É legal, cara, assistam esses 11 primeiros minutos ali pra dar uma quesita também caso alguém não tenha assistido, ou tem como assistir legendado lá no nosso grupo do Telegram também, mas esse assunto sobre legendas, coisas afins, tem no outro vídeo que é onde assistir a Dixie no Book of Care, tá? Deixa eu seguir aqui, ó. David Zé explica como o protagonista se importa com o garoto, o suficiente para querer que ele não decida sobre sua única ideologia para si mesmo. abre aspas para David Zé botar. A totalidade da história é que o extremismo é ruim e qualquer versão de extremismo é perigosa. Genet e o povoar é um certo tipo de extremismo e sem revelar muito, Lohan e Eunim representam um tipo diferente de extremismo aparentemente benevolente. Ó, interessante isso aqui, tá? Daryl é por natureza um cético de uma forma saudável. Ele é um cético, uma pessoa que não acredita em pensamento de grupo ou formas sistêmicas de viver. e Eunim representa algo para ele sobre o qual ele é um pouco cético. É muito pessoal para Daryl. Ele não se importa tanto com as ideias ou os conceitos quanto se importa com esse garoto. Lohan! que está sendo puxado em uma direção e ele não acha que isso seja a melhor coisa para ele. Inclusive sobre isso, cara, nos primeiros 11 minutos já que eu falei sobre ele, tem ali também exatamente esse pensamento aqui. Exatamente o que o David Zebel está falando sobre o pensamento do próprio Daryl sobre o Lohan tem esse conflito acontecendo aí. Como é bem feito, cara, aqueles primeiros 11 minutos dessa segunda temporada ali, tomara que toda a temporada que a gente tenha para frente de Daryl Dixon no Book of Carol seja um crescente na narrativa maneira como funcionou a primeira temporada de Daryl Dixon, cara. Para mim, esse é o principal. Eles acertam em muitos aspectos que a gente viu o Dead City errar. Muitos aspectos. E, esteticamente, cara, é um show. Um show. Para quem assistiu esse ano, cara, The Wands of Live, né? A gente viu claramente visualmente a diferença no primeiro, segundo, terceiro, quarto episódio do que foi o quinto e o sexto. A gente tem uma estética muito clara, mas voltada para um cinema e a gente tem uma estética muito clara voltada para um televisivo, entendeu? E Daryl Dixon, na sua primeira temporada, mostrou muito bem essa diferença também, principalmente chegando num ponto que é a escala. E a escala é algo que eu, quanto fã também, quero muito que eles consigam continuar num crescente evolutivo porque a gente vai chegar em pontos também cruciais não só da cultura pop, cara, da cultura em geral, entendeu? Paris e França por completo e essa questão então que continue nesse crescente por completo. Continue. Galera, expectativa assim, lá no alto, cobertura completa aqui no canal, vídeos todos os dias e aquele serviço que a gente está muito acostumado, cara. Crítica do episódio, depois vídeo de teoria já sobre o episódio seguinte, cara, para a nossa live. Essa semana cai o embargo, ou seja, os críticos vão liberar suas críticas completas, acredito, já da temporada inteira ou vai ser como foi por exemplo de Andres Rodrigues. Cara, vamos ver do primeiro ao quarto episódio, entendeu? Mas cai o embargo, teremos críticas não só do primeiro episódio rolando, tá? Provavelmente vai rolar uma live aí no canal no dia que acontecer isso, certo? Eu acredito que seja na quinta-feira que acontece isso. Se for na quinta-feira ou se for antes, vai ter uma live do nada, surpresa aqui no canal para a gente poder conversar junto já e ir cada vez mais aumentando o hype. Galera, aqui nos comentários eu vou deixar aqui um livro muito especial também sobre um assunto muito importante que é a questão da ansiedade que eu vou deixar aqui com uma galera muito massa que está trabalhando nesse material completo para vocês poderem conferir também. Galera, coloquem mais comentários a expectativa de vocês para este é de The Book of Carol, o que vai acontecer nesse reencontro de Derek com Carol e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04 e eu vou sonho aqui.